Até o fechamento desta reportagem, um empresário havia sido preso, acusado de estelionato. Paulo Sérgio Ribeiro Pires passou amanhã prestando depoimento no 12º Distrito Policial do bairro Ininga, zona leste de Teresina, mesma região onde o acusado foi encontrado. Ele estaria envolvido em esquema ilegal de financiamento de veículos, usando documentos falsos para compras de carros. Vemos várias vítimas nos procurando, sendo vítimas de pessoas usando a documentação, documentação das pessoas, CPF, RG, e comprando veículos, financiando em banco. Então nós conseguimos identificar várias pessoas que já foram ouvidas e outras que já delataram o nome das pessoas que realmente fazem, que levam ao banco. E nós solicitamos à justiça várias prisões preventivas, como também busca e apreensão. E já começou a sair as prisões e as busca e apreensões. Como funciona o esquema? Eles pegam documentos de terceiro? Por exemplo, você vai lá e faz uma ficha, se você não comprar o veículo, aquela ficha já passa para outra pessoa. Financia o carro, que nem existe o carro. Por exemplo, nós temos esse carro bem ali, que é financiado, e a pessoa continua usando o veículo, entendeu? E outros, mais dois carros que já vieram, são vários carros, várias pessoas que são vítimas desse golpe. Entre os empresários envolvidos na fraude está Fábio Pereira de Almeida, dono da loja Teresina Veículos, localizada na Avenida João 23. Nossa equipe foi até lá e o estabelecimento estava fechado. E uma mulher, que presta serviços a concessionárias, que não teve o nome divulgado. Os dois conseguiram fugir da polícia. São pessoas envolvidas, o banco, a facilidade no banco, tanto dos servidores do banco, como da empresa, que financiam o carro, a pessoa sequer vai lá. Nós temos uma vítima aí de pico, que tem dois carros financiados em um carro dela, e ela descobriu que o nome dela apareceu no Serasa e SPC. Como esses nomes apareciam para essas concessionárias? Aí que a gente quer saber, entendeu? Foram ouvidas várias pessoas, cada uma citava o nome de outra, e isso aí nós temos em torno de mais de 20 pessoas ouvidas, 50. O advogado de defesa do Fábio diz que o empresário foi vítima de operadores de créditos e vai se apresentar na delegacia. O cliente está sendo acusado de ser estelionato, estelionatário, e ele está o seguinte, o rapaz, que era funcionário do banco, que toda loja de veículos tem um funcionário do banco para liberar o crédito, e nisso o cidadão lá tem acesso à senha do meu cliente Caldono, e ele utilizou essas senhas dele para fraudar o sistema do banco. E ele não sabia disso? Não sabia disso. Ele foi surpreendido hoje com a polícia na porta da casa dele. Nomes de outros empresários ainda não foram divulgados. Carros e documentos de veículos foram apreendidos e serão analisados pela polícia. Os envolvidos são acusados de estelionato, falsidade ideológica e formação de quadrilha. A polícia começou a investigar o esquema depois que um homem, identificado como Suelson Gonçalves, ser preso em flagrante, acusado de participar das fraudes. Mas foi liberado no dia seguinte, após audiência de custódia. Isso aconteceu há três meses. De lá para cá, mais de dez vítimas procuraram o distrito para denunciar que seus nomes estariam envolvidos em compras de veículos, sendo sequer esses carros saíam das lojas. E esses veículos eram revendidos várias vezes. Agências bancárias também estão sendo investigadas. Elas podem estar envolvidas no crime. E nos bancos, tem servidores bancários envolvidos? Sim, tem, foram ouvido, várias pessoas. Nós também solicitamos as visões preventivas e com certeza essas visões vão sair. E aí E aí